Olá, sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora no canal e para o seu coração. E esse é o último vídeo da série Protocolo de Pandora. Continue assistindo, acompanhando o nosso canal, nós estamos sempre atualizando os nossos vídeos todas as terças, quintas e sábados com conteúdos exclusivos e você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa amada Gaia e no Universo. E para a gente começar o vídeo de hoje, nós vamos da sequência falando sobre o assunto do vídeo anterior. E se você não assistiu aos outros vídeos, eles estão disponíveis nas telas finais ou no link na descrição. Queridos, lembre-se que a 5D é uma singularidade e exige zero de esforço para manter de alguma forma sua energia vibracional em alta frequência. É necessário apenas usar a sua energia humana, mantendo o foco, respirando e deixando ir tudo o que não ressoa na mesma frequência. O esforço e o foco em coisas, situações, pessoas, pensamentos e palavras negativas suspende todas as saídas quânticas, incluindo o objetivo de você receber as coisas boas que você é merecedor na vida e de ter mais plenitude. Este curso inclui a dúvida, preocupações apenas na 3D. Então, se você duvidar ou se preocupar na 3D, na matriz, você obtém o oposto do seu objetivo. Seu esforço de energia em 5D fica dessa forma. E para seguir o fluxo do Universo, você precisa apenas fazer o que você já faz naturalmente, que é respirar, meditar e soltar. O Universo lhe dará tudo se você estiver alinhado com este modo de funcionamento. Queridos, não há mais necessidade de lutar. Apenas deixe ir o que não faz mais bem a você. Solte! Experimente! A manifestação 5D destaca nas leis 3D da física e da física quântica e trabalha totalmente ao contrário do processo de manifestação 3D, onde é necessário a contribuição de energia e esforço e suspende as coisas em forma material. É observado de qualquer energia criativa, aplicada ao que você precisa e deseja, e de qualquer maneira antes ou depois da manifestação. É uma matéria 5D, e não é considerada produção de energia de trabalho. Entre nessa frequência energética e divirta-se. Não interfira no processo de manifestação 5D. Apenas busque locais calmos e tranquilos para meditar, respirar. Então deixe a energia fluir. Imagine a luz entrando no topo da sua cabeça, onde fica o chacra da coroa. Essa luz se espalhando em todo o seu corpo, entrando na sua corrente sanguínea, a luz brilhando em todas as suas células do corpo. Respire fundo e relaxe. Sinta a gratidão. A cada dia, agradeça mentalizando a palavra gratidão repetidas vezes, por 300, 400 vezes por dia, a todo tempo e a todo instante. Porém, lembre-se, agradeça apenas as coisas boas que acontecem. Nesse período terão alguns ataques negativos. Então, se sentirem situações de conflito, medo, raiva ou qualquer sentimento negativo, cancele. Fale e decrete em suas células. Eu cancelo negativo. Repita por três vezes. Eu cancelo negativo. E volte para a alta frequência agradecendo todas as coisas boas que você recebe. Diariamente. E para todas as coisas boas que você tem. O universo dará mais do que você é. E muito mais para você. Mesmo que você ainda não tiver aquilo que você quer, agradeça mesmo assim. E isso se manifestará no mundo rapidamente. Procure alimentar a sua mente e a sua alma com conhecimento. E mantenha o seu corpo na mais alta e mais avançada frequência do conhecimento a cada dia. Busque por conhecimentos antigos, aqueles segredos escondidos do mundo e mantido pela grande fraternidade branca dos mestres. Todo conhecimento deste universo está disponível para você, se você o procurar diretamente. Quanto mais conhecimento e mais verdade desperta o seu ser e abra os maiores reinos que não podem ser vistos em 3D. A internet e os computadores são as ferramentas de ascensão que nós lhe damos das dimensões superiores. Então, use estas ferramentas incríveis como benefícios para aumentar a sua ascensão. Queridos, ame-se. A sua hora é agora. Não permita que outras energias afetem você. De qualquer maneira, ninguém tem o direito de controlar o outro. Quando não controlamos, ao mesmo tempo, não ocorrem danos. Pare de fazer todas as coisas que não atendem os seus princípios. Decida e dedique este dia sobre o que você deseja. E inicie alinhando-se com ele. O universo vai trazer a você rapidamente. Não seja um escravo comercial da matriz. Todos nós devemos fornecer para nós mesmos, enquanto estivermos aqui, trabalhando na Terra. Porém, há muitas formas criativas de criar abundância. Sem destruir o seu corpo físico, sua mente e sua alma. Você se considera trabalhar em casa fazendo seu serviço espiritual? Quando você começa fazendo o que está no seu coração, para ajudar os outros, o universo lhe retribui 100%. Então seja soberano. Isso só depende de você. Para todas as coisas, você está totalmente no controle de você e da sua energia. Gerencie a sua energia adequadamente. E não permita que qualquer ser no universo utilize a sua energia sem a sua permissão. Tudo o que você deve fazer é dizer não a quem está tentando roubar ou manipular a sua força de vida energética. Foi dado o poder soberano a você de dizer não. Exerça isso para qualquer outro ser do universo que tente controlar ou manipular você. Diga não e coloque toda a sua força de vida para voltar ao seu corpo de vez. Comprometa-se, utilize o protocolo de Pandora neste mês para receber os benefícios das energias pleitianas poderosas que estão disponíveis para você agora. Alguma coisa incrível está acontecendo no planeta Terra e dentro de você. E isso é maravilhoso. Enquanto você retorna e volta-se ao divino, surpreenda-se, sendo ser verdadeiro. A operação de liberdade da Terra está inteiramente ligada à missão final em relação à ascensão da humanidade. E é a maior missão pleidiana até a data. Esta operação incrível envolve a liberação completa do planeta Terra. E todos nós estamos tocando um papel-chave nesta missão juntos. Bilhões de forças celestiais benevolentes de cada canto dessa galáxia estão descendo do sistema solar para a Terra. E estão coordenando a operação Liberdade da Terra, do céu à Terra. O grande evento agora está totalmente finalizado. E uma luz cinzenta que a Terra nunca viu está chegando, apenas sobre o horizonte. Boa sorte, fique com Deus. Canalizado por Michael Love, os pleidianos. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar as fontes sugeridas para o cristal autêntico de Andara. Créditos especiais e reconhecimento à Aliança da Terra e Grande Fraternidade Branca, a Sociedade Branca do Dragão. Codinome pleidiana cobra os guardiões da Terra. E a Esfera da Aliança. David e o copo. Compartilhado com amor por Michele Vernier. Gratidão por assistir esse vídeo. Desejamos bênçãos para a sua vida. Se você gostou, inscreva-se no canal. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Curta, compartilhe. Gratidão por nos acompanhar. Muito amor, muita luz e muita paz.